emissoras do rádio. Segunda-feira dezoito de outubro está no ar pela telinha da TV sem canal dezesseis ponto um o Ronda da Cidade. Muito boa tarde, esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Homem assassinado a tiros em Cachoeiro, taxista é morto a facadas em Jerônimo Monteiro, final trágico, adolescente que estava desaparecida em Guaçuí é encontrada morta. Polícia Federal realiza operação contra pornografia infantil no Espírito Santo. Essas e outras notícias no programa de hoje. E o final de semana foi bastante violento aqui no sul do estado. Em Cachoeiro, um rapaz foi morto a tiros na tarde de ontem. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Natan Rodrigues. Oi, Anderson. Pois é, três pessoas foram baleadas lá no bairro Amarelo, aqui em Cachoeiro, na tarde deste domingo. De acordo com informações, esse trio, essas pessoas estavam em um bar quando criminosos passaram em uma moto e atiraram contra restas vítimas. O rapaz de 23 anos, conhecido como Eduardo Nascimento, morreu num local. Ele teve um tiro, levou um tiro na boca e acabou falecendo ali no local sem nem chegar a ser socorrido. Um outro casal que estava na companhia de Eduardo foi socorrido e trazido aqui para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A polícia tá investigando esse caso, tá tentando entender o que aconteceu pra esse crime, né? Tão brutal lá na cidade, lá no bairro do Amarelo e aí a polícia tenta identificar quem são esses criminosos que ainda a gente não sabe e qual foi a dinâmica do crime, o que motivou este crime lá no bairro. A polícia segue investigando, segue tentando entender e você que tem mais informações, sabe o que aconteceu, pode denunciar através do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar e a denúncia é anônima. Então, esse rapaz de 23 anos que estava acompanhado de um casal, acabou morrendo com um tiro na boca lá no bairro Amarelo. Eles estavam em um bar curtindo ali a tarde de domingo, né? Quando este crime aconteceu. A gente não conseguiu saber como está o estado de saúde das vítimas do casal que foi socorrido e trazido aqui para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Mas assim que a gente tiver mais informações, a gente volta aqui no Ronda da Cidade para trazer. Vanderson. É realmente um final de semana bem violento, Cachoeiro de Tapimirim, o rapaz ali tomando cerveja em um bar com os amigos e de repente passam dois motoqueiros atirando e ele acaba perdendo a vida no meio da rua, agonizando. Nós recebemos vídeos, né? Da situação lá lamentável, né? Um jovem rapaz, ele aparece com fotos postando arma de fogo. A gente não sabe se ele tinha posse ou porte de arma ou se ele tinha algum envolvimento com o mundo do crime. Agora o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil. Infelizmente mais um jovem que perde a vida. E olha só, hein? Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp vinte e oito nove 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 um enviando aquela sugestão de pauta. Os flagrantes pelas ruas de sua cidade, aquela bronca, a sua participação é muito importante pra gente. Deixa eu mudar de assunto, sabe por quê? A Polícia Federal realizou uma operação de combate à pornografia infantil na manhã de hoje no Espírito Santo. Policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários deflagraram nesta segunda-feira a operação policial decorrente de investigação que apura a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes no estado do Espírito Santo. Nesta fase da investigação foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na cidade de Cariacica. De acordo com a Polícia Federal, o trabalho é decorrente de cooperação técnica investigativa entre o serviço de repressão aos crimes de ódio e pornografia da PF e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando no Brasil. A Operação Abutre inaugura um novo método de investigação que otimiza as buscas de indícios realizadas a partir das comunicações produzidas neste tipo de cooperação internacional. O objetivo da ação de hoje, além de cumprimento da medida judicial, é colher elementos de prova que indiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou armazenamento de imagens. E policiais estão participando de um curso sobre a segurança pública no Espírito Santo. Agentes de segurança pública do Espírito Santo participam do curso de análise criminal, oferecido pelo governo e realizado pela primeira vez no estado. O curso é uma iniciativa do Observatório da Segurança Cidadã e faz parte do programa Estado Presente. Esse curso é uma iniciativa aqui do Observatório da Segurança Cidadã, coordenado aqui pelo Instituto Jones dos Santos Neves, dentro do âmbito do programa Estado Presente. Então a gente vai estar formando analistas criminais para ajudarem no dia a dia dessas operações, das suas ações, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, a utilização de dados e informações que possam auxiliar no planejamento das suas ações. De acordo com a coordenadora do Observatório da Segurança Cidadã, os policiais serão capacitados para trabalhar com informações sobre diversos crimes, como os tipos de delitos, dias, horários e locais de maior ocorrência. Planejamento de curto prazo, planejamento de um patrulhamento de rotina ou para identificar os locais onde poderiam ser instaladas câmeras de monitoramento ou até mesmo o trabalho de investigação da polícia civil. Nesta primeira edição, cerca de 50 agentes, civis e militares participam da formação. No curso, os alunos irão aprender noções de estatística e interpretação de dados, permitindo a análise e o cruzamento de informações que irá contribuir para a criação de estratégias voltadas para o combate à violência no Estado. O objetivo é formar especialistas que saibam obter informação a partir dos números. A gente não está formando estatísticos ou geógrafos, a gente está formando analistas que serão capazes então de utilizar dados, construir a cultura do uso de dados dentro da atividade policial. Ainda segundo a coordenadora do Observatório da Segurança Cidadã, o curso oferece instrumentais teóricos e práticos e além de policiais civis e militares, terá como público-alvo também outros agentes de segurança pública, como Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais e Ministério Público. O curso é voltado para todos os operadores de segurança do Estado. Essa primeira turma nós estamos contando com policiais civis e policiais militares. A partir da próxima turma, a gente vai convidar também Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. E depois do intervalo, o taxista é morto a facadas no interior de Jerônimo Monteiro. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aqui notícias ponto com, faça também como João Henrique. João Henrique mandou mensagem pra gente dizendo que está gostando muito do nosso programa, só que o João não colocou o nome da cidade, qual bairro. João, manda pra gente o seu bairro. Quando você for mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, que está aqui no seu vídeo, é o seguinte, você manda o nome da sua cidade, o seu bairro, a sua participação vai ser muito importante. Agora, preste atenção neste caso. Um taxista foi morto a facadas lá em Jerônimo Monteiro. Confira esse e outros destaques da área policial no Giro de Notícias. No centro de Cachoeiro, próximo à Santa Casa, câmeras de segurança flagraram furto de motocicleta. Nas imagens, é possível ver o criminoso caminhando tranquilamente e na sequência, conduzindo a moto bis de cor cinza, placa MSQ 1315. O dono do veículo registrou queixa na polícia. Na BR-101 em Guarapari, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 400 quilos de maconha e prendeu o homem que transportava a droga. Foi na manhã deste domingo. A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada no quilômetro 345 a um caminhão Ford Cargo, com placas do Paraná, conduzido por um homem de 39 anos. No momento da abordagem, o condutor demonstrou intenso nervosismo, o que levou a equipe a realizar uma fiscalização minuciosa. No interior do caminhão, que transportava diversas mercadorias em caixas de papelão, foram localizados 781 tabletes de maconha. Já na BR-262, no local conhecido como Curva da Morte, entre o Trevo de Campinho e o Distrito de Santa Isabel, em Domingos Martins, um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta deixou um morto e três feridos. O empresário Regner Kautsky, de 54 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. E foi identificado o corpo do rapaz encontrado morto no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro, na última quinta-feira. Trata-se de Andinho Azarias Ferreira, de 19 anos, morador da cidade de Jerônimo Monteiro. Ele foi vítima de infarto. Em Jerônimo Monteiro, o ex-vereador e taxista Anuel Costa, de 75 anos, foi encontrado morto a facadas dentro de seu veículo, um táxi. O caso foi registrado na localidade de Lusitânia, zona rural do município. Uma mulher suspeita do crime foi detida e alegou legítima defesa. O caso é investigado pela Polícia Civil. No bairro Zumbi, em Cachoeiro, um carro capotou na manhã desta segunda-feira. Por sorte, ninguém se feriu. As causas do acidente não foram confirmadas. Atenção papais e mamães. Nessa semana, as aulas da Rede Municipal de Ensino voltam a ser obrigatórias aqui em Cachoeiro. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Samuel de Fraga. Isso mesmo, Wanderson Amorim. Olha, a partir de quarta-feira, as aulas da Rede Municipal voltam sem escalonamento. Mas pra falar sobre esse assunto, eu converso agora com a secretária de Educação de Cachoeiro de Itaperim, Cristina Lenz. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa e fala pra gente, quarta-feira finalmente as aulas começam a voltar normalmente pra todas as crianças. Perfeito. A partir, né, da portaria, a partir da conjunta César-Sedu, né, publicada no dia 6, nós podemos, então, agora fazer esse retorno mais significativo, né, ou seja, esse retorno sem escalonamento, permitindo com que todos os estudantes estejam nas escolas todos os dias. Então, voltamos da educação infantil até o nono ano, né, sem restrição, exceto as escolas de educação infantil, algumas que ainda têm uma metragem muito pequena. A gente vai precisar pensar, né, nesse retorno. Então, as famílias, elas serão avisadas caso esse retorno não aconteça cem por cento a partir da quarta, de quarta-feira. E é importante lembrar que toda a rede de ensino municipal está bem preparada pra receber esses alunos de conta, né? Isso, nós vamos continuar mantendo, né, algumas medidas de segurança, apesar de que esse distanciamento, então, ele já foi revogado, né, nessa nova portaria. Mantemos agora um distanciamento já permitido desde a resolução, né, que da construção das escolas, que é 1.2 metros quadrados por estudante no fundamental, 1.5 metros quadrados por estudante no infantil. Então, a gente tá organizando as escolas nesse espaço de segunda e terça, pra que na quarta esses meninos possam voltar, mantendo algumas medidas de segurança que ainda são necessárias. O álcool gel, o tapete sanitizante, a máscara, os cuidados necessários, né, de lavar as mãos sempre. E o detalhe é que a gente vai manter o escalonamento na chegada, né, então, não vai chegar todo mundo junto pra ter aquele tumulto ali na entrada, a gente mantém, vai manter os horários que as escolas já estão acostumadas a fazer. E continuamos também com a medição de temperatura, apesar de que na portaria isso também foi revogado, mas a gente continua medição de temperatura de todos os estudantes na entrada. Bom, secretário, eu queria agradecer aqui, Wanderson, a presença da secretária municipal de educação, Cristina Lenza, aqui trazendo essas informações. Então, já sabem, né, você que tá em casa, a partir de quarta-feira, o retorno das aulas, né, da rede municipal, sem nenhum escalonamento, você que tá em casa, então, deve e pode já mandar o seu filho de volta pra sala de aula a partir de segunda-feira, que as salas já estão todas preparadas, com todas as medidas sanitárias pra receber de volta em tempo integral esses alunos. Secretária, mais uma vez, muito obrigado a participação aqui do nosso programa, voltamos ao estúdio com você, Wanderson. É isso, né, Samuel? Muitos pais não viam a hora de ter os seus filhos estudando todos os dias e essa sim é uma boa notícia aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Olha só, o maior tempo na frente das telas dos celulares e de computadores durante a pandemia já está gerando aí consequências pra saúde. Uma pesquisa do Conselho Federal de Oftalmologia apontou um crescimento dos casos de miopia entre as crianças e os jovens. O confinamento provocado pela pandemia do coronavírus deixou a sua marca no cotidiano, inclusive na visão das pessoas. Isabela Gonçalves, por exemplo, descobriu que tinha miopia durante a pandemia. Eu sempre trabalhei em home office e devido à pandemia, minhas aulas na faculdade também passaram a ser no formato EAD. Então, eu me via durante todo o dia trabalhando em frente ao computador e no período da noite eu também tive que passar. Então, depois de um período, eu comecei a sentir dificuldades a enxergar as coisas de longe. Então, eu procurei um especialista na área e acabei descobrindo que eu tenho miopia. Segundo oftalmologistas, os períodos mais longos dentro de casa, como a situação de Isabela, longe da luz natural e encarando telas pequenas de celular por mais tempo, são os principais responsáveis pelo aumento de casos de miopia na população. De acordo com a oftalmologista Larissa Meric, com distanciamento social, a tecnologia passou a integrar de forma mais frequente na rotina de trabalho e também no contexto escolar. Nós temos notado nos consultórios um aumento considerável de distúrbios da refração, principalmente a miopia. E isso se deve à mudança do ambiente. As pessoas estão cada vez mais trabalhando em home office, as aulas online. Isso tem trazido as telas mais próximas. E com isso, o esforço acomodativo tem aumentado. O nosso músculo do olho acaba se contraindo e por horas e horas isso vai causando os distúrbios de refração, como a miopia. Sete em cada dez oftalmologistas no Brasil confirmam o aumento de casos de miopia em pacientes com até 19 anos durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa, feita com 295 médicos, foi divulgada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e foi realizada em abril e junho deste ano. Os dados mostram o problema em quase 75% dos pacientes. Uma pesquisa científica mostrou também que a progressão da miopia cresceu quase 40% entre os jovens de 5 a 18 anos. Umas dicas que a gente pode dar para ajudar a prevenir esse aumento é fazer pausas de 40 minutos, colocar a luminosidade do ambiente próximo da tela e tentar evitar ao máximo. Às vezes a gente está usando também por lazer, colocar tempo nos aplicativos para a gente se policiar, para usar menos as telas. E depois do intervalo, vamos falar do caso da criança de 4 anos que colocou fogo em sua casa no litoral e sobre um crime brutal no Caparaó, onde um homem foi morto a golpes de Machado. A gente volta já. Estamos de volta. Esse é o Ronda da Cidade na telinha da TV Sim, canal 16.1. Está gostando da nossa programação? Conta para todo mundo, porque esse é o seu telejornal do sul do estado. É muito fácil sintonizar a TV Sim, 16.1. Pega o controle remoto, vai lá na tecla menu, busca automática de canais e, claro, você vai estar assistindo a nossa programação. Vamos saber agora com o Samuel de Fraga como está o novo mapa de risco Covid no Espírito Santo. Oi, Wanderson. Olha, é isso mesmo, hein? O novo mapa de risco divulgado pelo governo do estado entra em vigor hoje, segunda-feira, e vale até o próximo domingo dos 78 municípios capixabas. 73 estão em risco baixo e 5 em risco moderado. E a gente sabe que ainda não é hora de relaxar com os cuidados sanitários, porque a Covid-19 ainda não acabou. Então, por isso, é muito bom que a gente continue utilizando máscara, utilizando álcool e gel, mantendo o distanciamento. E a gente está aqui, olha, em frente ao Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, porque a partir de agora você pode agendar para fazer o exame de detecção de Covid-19 aqui mesmo. Porque no sistema foram disponibilizados horários no período de 8 da manhã até as 3 da tarde, segunda a sexta. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Wanderson, serão atendidos até 20 pacientes por dia e os resultados liberados até em 48 horas na própria plataforma pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo. E no Estado, o intervalo entre a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19 foi reduzido de seis para cinco meses para os trabalhadores da saúde. O novo prazo foi estabelecido, então é bom ficar atento. E aqui em Cachoeira, a vacinação continua andando e muito bem. Está avançando muito, Wanderson. Em Cachoeira, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os profissionais de saúde que já cumpriram esse prazo busquem a dose de reforço até a próxima terça-feira. É muito importante ficar atento com esse prazo. Para essa dose de reforço está sendo utilizada a vacina da Pfizer, independentemente do imunizante aplicado nas primeiras duas doses. E a aplicação é feita nas unidades básicas de saúde, com sala de vacina e também na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, o conhecido já centro de saúde, de segunda a sexta, das oito da manhã às três da tarde. Então é isso aí, né? Você que é trabalhador da saúde e você que está aí para tomar essa dose de reforço, fique atento. E você também, que tem algum sintoma gripal, está achando que o nariz está escorrendo, está gripado, dá um pulinho no Paulo Pereira Gomes, faz o agendamento online, é super fácil e é melhor, é o que a gente sempre fala aqui no programa, né, Wanderson, a prevenção é o melhor remédio. Bem, voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Samuel. E o final de semana foi bem macabro. Vamos a mais um giro de notícias com as ocorrências policiais da nossa região. Em Itaoca, Balneário de Itapimirim, uma criança de quatro anos, segundo informou a guarda municipal, estava brincando no quarto com um isqueiro e uma vela e teria colocado fogo no lençol da cama. Em seguida, saiu correndo quando o fogo começou a se alastrar pelo quarto. Informações da Defesa Civil dão conta de que os pais estavam em outro cômodo da casa quando perceberam o fogo e a fumaça. A mãe e uma irmã da criança inalaram muita fumaça e foram socorridas ao Hospital Menino Jesus, em Itaipava. O pai acabou tendo queimaduras leves na testa ao tentar apagar o fogo e a criança não sofreu queimaduras. O corpo de bombeiros esteve no local e apagou o incêndio. E um homicídio brutal deixou em choque a cidade de Dores do Rio Preto. Um homem não identificado foi morto a golpes de machado e teve seus membros superiores e inferiores esquartejados durante um evento que acontecia em Córrego Frio, na zona rural de Mundo Novo. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu em um local conhecido como Balneário do Nenê. Uma testemunha relatou que o homem entrou correndo no estabelecimento com o machado, desferindo golpes na cabeça da vítima, sem chances de reação. O suspeito do crime foi identificado, mas ainda não foi preso. No bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí, após denúncias anônimas, militares do 3º Batalhão, com apoio da Cadela Alga, localizaram uma garruxa calibre .22 com nove munições intactas. Nenhum suspeito foi localizado. O material foi recolhido e entregue na delegacia de Alegre. Infelizmente, teve um desfecho trágico o caso da adolescente que estava desaparecida em Guaçuí. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Nathan Rodrigues. Oi, Ivan, olha só, vou atualizar agora o caso da Madeleine lá de Guaçuí. A adolescente de 14 anos que estava desaparecida há seis dias. De acordo com a família, essa adolescente teria saído de casa, dizendo que se jogaria as margens, se jogaria no rio Veados, que fica lá em Guaçuí. O corpo dela foi encontrado perto do bairro Manuel Monteiro Torres, pelo próprio pai. De acordo com a irmã de Madeleine, o próprio pai encontrou o corpo dessa adolescente de 14 anos boiando as margens do rio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar foram acionadas até o local para fazer a retirada do corpo dessa adolescente. O caso é ainda mais complexo. Quando a gente lembra que um rapaz de 24 anos, conhecido como Gabriel Fernandes Carvalho, morreu, ele foi atingido com um tiro na semana passada. Ele é um dos suspeitos de conversar, de bater papo com essa adolescente de 14 anos através de um aplicativo de mensagens. Ele teria incentivado essa garota a se relacionar com ele e depois tirar a própria vida. Foi a própria família que encontrou essas mensagens no celular da Madeleine lá em Guaçuí. E esse pode ser um dos motivos dessa retirada de vida dessa adolescente. É um dos meios onde a polícia vai investigar esse caso. De acordo com a irmã de Madeleine, Isabelle Cristine, o celular da menina foi encontrado essas mensagens com o teor mais sexual e também incentivando essa menina a retirar a própria vida, a se jogar no rio e tirar a própria vida. A polícia indica que essa garota tenha tirado a própria vida e a causa da morte pode sim ter suspeita com esse, pode ter envolvimento com esse suspeito, esse rapaz de 24 anos, o Gabriel, que morreu. A polícia precisa de agora entender o laudo técnico, entender como isso aconteceu e também apurar para saber como aconteceu, se o Gabriel tinha ou não tinha mesmo caso com a Madeleine, se eles chegaram a ter relacionamento ou não, se ela se jogou por conta de incentivo desse rapaz ou não. E é mais um caso de tragédia que a gente traz aqui, né? A menina Madeleine, que estava sumida há seis dias lá na região, lá na cidade de Guaçuí, foi encontrada morta com o corpo boiando no rio Veados, lá em Guaçuí. E foi o próprio pai dessa jovem, dessa adolescente de 14 anos, que encontrou o corpo boiando ali na região. A polícia deve seguir investigando esse caso, né? Para entender o que aconteceu, como aconteceu esse crime tão brutal. Wanderson, eu volto aí no estúdio com você. Muito triste esse caso, não é mesmo, Natan? E serve de alerta esse caso para os pais. Os pais têm que ficar muito atentos aos seus filhos, principalmente em relação a celular, com quem eles conversam. A menina, parece que era uma boa menina, tinha um bom relacionamento dentro de casa. E aí, quando disse que sairia para cometer um suicídio, os pais não acreditaram. E aí, dias depois, descobriram mensagens, acharam o celular dela, descobriram mensagens com esse rapaz aí, de cunho sexual, e ele incentivando ela a tirar a própria vida, que ele faria o mesmo. Pai e filho foram atrás aí para tentar descobrir algo. E aí, mais uma tragédia. O rapaz acabou baleado e morto. Agora a família fica numa situação bem complicada. Duas famílias perdidas aí, numa situação muito crítica, né? Numa situação lamentável, conturbada, onde um perde a filha, outro perde o filho. E essa família que perdeu a filha ainda vai responder processo criminal na justiça. São sequelas para o resto da vida. O Roda da Cidade vai ficando por aqui. Você pode rever o nosso programa pelas redes sociais do AquiNotícias.com. Outras notícias você confere em sinoticias.com.br e aqui notícias.com. A você, uma excelente semana! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma